Olá, meu nome é Petra Maria e nesse tópico vamos falar sobre geometria, em específico geometria plana e sua teoria e resoluções de algumas questões do Enem. Sobre mim, eu sou licenciada em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, mestre em matemática aplicada pela Unicamp e hoje em dia eu faço doutorado em engenharia elétrica também na Unicamp. Sobre os tópicos que serão abordados nesse módulo, na verdade vamos focar primeiro na parte de geometria plana, serão área de figuras convexas como círculos, retângulos, triângulos e trapézios, o volume de sólidos regulares e isso é uma coisa interessante porque eles estão diretamente ligados à parte da área, então eles são só um passo à frente, precisamos saber bem a área antes, teorema de Pitágoras, trigonometria e nessa parte digo de seno, cosseno, tangente e relações trigonométricas em geral e as planificações que são nada mais do que a visão dos sólidos regulares a partir da sua área. Então vamos ver algumas questões, essa primeira é um exemplo da aplicação do teorema de Pitágoras. O mais interessante é que não é visível o que você tem que resolver pelo teorema de Pitágoras e essa é a parte interessante do exercício, eles realmente comentam assim, a figura mostra a pirâmide de Kelps, também conhecida como a grande pirâmide e esse é o monumento mais pesado que já foi construído pelo homem na antiguidade, possui aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, cada um pesando 2,5 toneladas. Considere que a pirâmide de Kelps seja regular, cuja base é um quadrado, com lados medindo 214 metros e faces laterais triângulos isósceles congruentes e suas arestas meçam 204 metros. O valor mais aproximado para a altura da pirâmide em metros é... Então vejam quantos exemplos de geometria plana a gente precisa dominar para conseguir fazer essa questão. Primeiro que não cita o teorema de Pitágoras, então essa é uma coisa que primeiro a gente tem que interpretar ele inteiro para depois descobrir onde ele está encaixado, ele é encaixado. Segundo é, ele fala de uma pirâmide regular, que é isso, é interessante saber o que é uma pirâmide regular. Ele fala que os lados são triângulos isósceles, precisamos descobrir também o que são triângulos isósceles congruentes. E para depois ainda ver como aplicar o teorema de Pitágoras. Então esse é um tópico bem mais complexo e que vai precisar de muitos conhecimentos para se resolver as questões. Em compensação, existem outras questões como essa aqui, que ela é só de classificação de sólidos geométricos e a gente precisa de conhecimentos um pouco mais simples para resolver ela. Nessa aqui, por exemplo, ele pede para você achar... Perdão, para você falar qual é o nome da superfície de revolução. Algumas coisas são importantes, como os conceitos de superfície e superfícies de revolução. Mas nesse caso, a resposta parece muito simples, que a figura lembra um cone. Em outros casos também, nós vamos ter como essa questão aqui, que é uma questão que pede para você determinar a área dessa que ele chama de porta da Europa. e baseado em alguns ângulos que ele dá. E para isso, a gente precisa da noção de ângulo congruente, de seno, cosseno e tangente. Então, ele precisa de bastante teoria para resolver essas questões. Então, em geral, nas aulas, a partir de agora, a gente vai resolver uma questão por módulo. Perdão, uma questão por tópico, mas elas vão carregar bem mais teoria. Então, pessoal, por favor, fiquem atendo às próximas aulas e muito obrigada. E aí E aí E aí E aí Obrigado.